Essa é a parte final da nossa saga de Vandinha. Claro, se você quer ver uma continuação futuramente algum dia, deixa muito like no vídeo. Aproveita essa experiência, porque esse final tá incrível. O comentário de hoje é final de Vandinha. Então loga os comentários de final Vandinha aí nos comentários. Se inscreve e deixa o like, para não perder mais nada, para garantir a próxima temporada. Fui! Tá legal, eu preciso correr desse bicho. Ele é muito grande. Caramba, olha o tamanho dele. E ele tá vindo pra cima, cara. Tá, calma, calma. Eu preciso dar um fora daqui. Se eu ficar por aqui, vai ser problema. Tá, pelo menos o Garcice safou dessa. Afinal, ele acabou de sofrer um ataque desse mesmo monstro. Sai fora, bicho! Tá, eu realmente não sei o que eu faço. Eu quero seguir. Eu vou ter que fazer um acesso à floresta. Vai ser melhor pra mim. Ai, caramba! Ai, eu tenho que dar um fora daqui. Ai, ai, tá. Ah, que bom! A cabana. Tá, calma, calma. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá... Ai, droga, fecha! Caramba! Ele tá batendo na porta. Peraí. Peraí! Parece que ele foi embora. Caramba, eu me assustei muito. Graças a Deus tinha essa cabana aqui. Senão eu não ia conseguir fugir dele. Mas peraí. Na hora que eu preciso da banjinha, ela não tá aqui. E muito pior! Ela nem tem celular. Como eu vou me comunicar com ela? Agora é torcer pra que ela tenha uma visão. Tá. Que barulho é esse? É como se alguém estivesse cavando alguma coisa aqui perto. Pra deixar eu dar uma olhadinha. O monstro sumiu. Provavelmente, o monstro não vai voltar aqui tão cedo. Mas esse barulho chega a ser estranho. É como se alguém estivesse cavando alguma coisa. Ahn... Deixa eu dar uma olhada. Ahn... Deixa eu ver... Espera! Isso é uma cova. E tem um caixão no meio. O que será que é isso, cara? Não faz o menor sentido. Acho melhor eu buscar a Vandinha. Tá bom, tá bom. Vamos logo. Eu tenho que ir pro dormitório dela. Vandinha? Eu tive uma visão. Pelo que sei, a visão não era boa coisa. Peraí, peraí. Não vai me dizer que tem alguma coisa a ver com uma cova sendo cavada. Na verdade é isso. Tinha uma pessoa cavando uma cova. E guardando um dos alunos lá dentro. Provavelmente quem tava cavando é o monstro. O monstro? Vandinha, tenho certeza que você tá falando. Eu acho que isso não tem muito sentido, não. Por que seria o monstro? O monstro mata pessoas. E provavelmente ele não vai querer que descubram que ele é o monstro. Ele guarda os corpos. Tá, isso faz sentido. Tá legal, o que mais você viu? A gente tem que ir direto pra cova. Alguma coisa vai acontecer lá e não é boa coisa. Tá, tá bom, tá bom. É pra essa direção aqui. Tá, vamos por dentro da escola. Mas, muito silêncio. Beleza, vem cá. A gente tem que descobrir quem é. Sentindo um cheiro. Cheiro do quê? Terra, limpar. Espera, aquele é o Garcia? Não sei. Tá bom, silêncio, silêncio. Espera, é o Garcia. E ele tá com alguma coisa na mão. Me parece uma pá. É uma pá. Espera, então eu quero dizer que ele é o culpado? Tá onde ele tá indo? Não sei. Em direção à floresta. Provavelmente, ele cavou a cova. Hã? Tá doido? O Garcia não faria isso. Então, o Garcia é o monstro. É óbvio, ele é um vampiro. Faz total sentido. Tá louca? Isso não... Não, não, não pode ser. O Garcia provavelmente é o cara que tá matando todos os nossos amigos. Nós temos que agir. Tá, tá bom. Vamos atrás dele. Depois a gente pensa sobre isso. Bele, Vandinha. A cova fica aqui perto. É só seguir em frente aqui. Ah, isso aqui tem um problema. Essa cova... Ela tava muito estranha. Por quê? Tinha um caixão lá dentro. Você viu, né? Sim, era um caixão estranho. Mas... Só cabe uma pessoa lá dentro. Então... O monstro só tava com uma vítima. Peraí, ali ó. É o Garcia. Espera, ele é o monstro. Eu tenho certeza. Vamos lá, dá uma olhada. Peraí, mas se ele é o monstro... Por que ele teria sido atacado por si mesmo? Talvez, pra fingir que não era o monstro. É, mas ele ficou quase em coma. Hum, estranho. Realmente é uma coisa a se pensar. E olha só. Ele tá todo cortado. Garcia, o que vocês estão fazendo aí, cara? Cara, o que vocês estão fazendo aqui? Pra começar... Eu fiz a pergunta primeiro, cueca. Então, fique esperto. Em segundo lugar... Por que você tá enterrando um caixão? Cara, não é um caixão. Eu tô tentando proteger vocês. Esse aqui é um monstro. Mas agora vai embora daqui, cara. Peraí. Um monstro tá no caixão? Isso não faz sentido. Claro que não. Tá, agora sai daqui logo, cara. Eu quero proteger vocês. Só sai daqui e volta pra escola. Ele tá muito estranho. Ele não quer proteger a gente. Ele quer proteger o que tá dentro do caixão. Ele quer proteger o monstro. O que? Vai, cara. Vai logo. Vai embora. Eu não vou embora daqui, cara. Você vai ter que fazer isso à força. Você tá começando a me irritar, Garcia. O que você tá escondendo aí, cara? Você tá começando a me irritar, cara. Eu falei pra você ir embora. Eu não quero vocês aqui. Eu tô tentando proteger vocês. Vai logo. Admite, quem é o monstro, cara? O que é isso? Cara, eu falei pra ir embora. Droga, esse é o monstro? Não, não é o monstro. Mas é o vampiro. Calma, 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 calma. Toma. Força aqui, lobo. Ai. Vamos, Wandinha. Vamos, aproveitando que eu derrubei isso nele. Vamos. Caramba, você é muito forte. Na verdade, eu só fico forte em momentos específicos como esse. Entra rápido. Tá, fechamos a porta. Aquele realmente não era o monstro. Abram. Abram a porta. Droga, ele tá aqui já. Aquele cara realmente não é um monstro. Garcia não é um monstro. Tem certeza? Tem certeza absoluta. Um monstro, tá? Mas era um lobo. Um lobo deformado. Mas era um lobo. Estranho. O Garcia é um vampiro. Não tem nada a ver com o lobo. Pra vencermos um vampiro, precisaremos de alho. E infelizmente eu não tenho. Peraí, o quê? Mãozinha? Hã? O que é que você tem aí? Alho. É claro. Até que você não é tão burra, hein, Mãozinha? Não mesmo. Tá bom. Agora precisaremos de... Uma espada. E agora, juntando os dois, eu faço uma espada de alho. Perfeito, Mandinha. Tá, passe lá pra cá. Perfeito. Uma espada de madeira com alho. Essa é uma das formas, uma das únicas formas que a gente pode utilizar pra vencer. Bele, Mandinha. É hora da batalha final. Vambora. Aí, até que enfim você voltou. Agora você não vai mais escapar de mim. Você tá descontrolado. Você não é o Garcia. Toma. Toma. Ai. Ai, maldito. Toma. Ele é mais forte. Você já era, garoto. Ai, o que é isso? Quem, o que é você? Ai, toma. Toma. Agora sim. Menos um. Ele tá, ele tá desprevenido. Toma. Ai, o que é isso? Mãozinha. Mãozinha. Não, não. O que aconteceu? Garcia. O que você fez, cara? Ai, cara. O que é isso? O que é que... Ah, não. Você perdeu o controle. Droga, cara. Ah, Mãozinha. Foi eu? Foi. Não, não. Cara, não. Não teria que isso acontecer, esse Mãozinha. Ai, foi mal. É culpa minha. Na verdade, não é muito culpa minha. É que quando eu perco o controle, assim, o espírito maligno do meu pai, ele domina meu corpo. Ele faz essas coisas aí do mal. Peraí, então quer dizer que não foi você? É, cara. Não foi eu, cara. Desculpa. Eu nem queria fazer isso. Eu adoro a Mãozinha. Mãozinha. O que? Não. Ela morreu tentando me salvar. Não, não. Mãozinha, acorda. Acorda. Eu tenho uma ideia. Mas antes de fazer o que eu tô pensando em fazer, eu preciso saber quem o Garcia tava escondendo. Quem é o monstro? Espera. Enid? O que? Cara, isso é completamente bizarro. Como a Enid é o monstro? Você tá ficando louco, né? Só pode. Cara, eu descobri isso no dia do baile, lembra? Tá. Basicamente, eu descobri que ela era um monstro e ela até me atacou. Só que eu queria proteger ela. Não vai me dizer que ela também perde o controle. É, ela perde o controle. E por isso que ela vira um monstro gigante lá. Então quer dizer que a forma lobo dela era aquele monstro todo esse tempo. Tá bom. É, exatamente. A gente precisa deixar ela com a diretora, Garcia. Você vai ter que entender, cara. Somente ela pode cuidar deles. E também, você não esperava por isso, né, Vandinha? Lógico que não. Eu não tinha ideia disso. Tudo bem, Vandinha. Eu tenho uma ideia de como salvar a mãozinha, mas... Talvez... Seja um pouco estranha. Peraí, você tá falando sério? É. Tô. Meu pai vai tentar fazer isso. Ele vai tentar fazer a mãozinha reviver. Ele tem uma coisa chamada raios alfa que os lobos alfas possuem. E talvez ele consiga fazê-la reviver. Eu não sei. Eu vou tentar, filho. Pode deixar. Raios alfa. Tá, ele tá pintando. Talvez eu consiga. Eu não sei. Tenho que tentar muito mais do que isso. Espera. Mãozinha, não desista. Eu também não vou desistir. Raios alfa. Opa. Consegui. Eu consegui. Não tá vivo de novo. Eu consegui, filho. Caramba, eu não acredito. O seu pai conseguiu, Goten. Muito obrigada. De nada. Vocês sabem que você não pode contar comigo. Posso? Hum... Interessante. E por fim, como você pode ver, né, policial? Afinal, quem matou todos aqueles caras não foi o pai da Vandinha. Foi a Enig descontrolada no modo lobisomem. Não o monstro realmente existia. Por sorte, eu não perdi a Adas esse ano. Talvez no ano que venha possível. Esses caras não gostam do seu pai, né? Não mesmo. E sabe, a gente ainda vai ter muito tempo pra proteger ele. E a gente tá junto nessa. Eu, você, o Garcia e a Enig. Nós não vamos desistir de nenhum de nós. Tom, é até estranho ver você falando isso. Mas, é claro, nós não vamos desistir. E esse foi meu ano na escola de Nunca Mais. Pra falar a verdade, foi bem mais tranquilo do que eu pensava. Mas e aí, será que vão ter outros anos na escola? Não. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri